Amigos quadrilheiros de todo o Brasil Aqui quem fala é Arthur Franco Fiz esta canção neste momento difícil de quarentena Onde todos com os corações aflitos nos perguntamos O que será do nosso São João em 2020 Dei o título a esta canção De oração do quadrilheiro Senhor eu te peço Pelos quadrilheiros Do Brasil inteiro De cada lugar Que os proteja Deste pesadelo Que assola o mundo Mas sei que irá passar Que cada julina Ou cada quadrilha Esteja voltada Para o seu olhar Que logo, logo Possamos estar juntos Nos abraçando No lindo arraial Eu sei Que tudo vai passar Mas é preciso Saber esperar Descanso meu fole Zabumba, triângulo E pandeiro Te peço a Deus Que faça mais forte O meu coração São João Quadrilheiro Quadrilheiro Eu sei Que tudo vai passar Mas é preciso Mas é preciso Saber esperar Saber esperar Que neste São João Que neste São João Unidos então Possamos estar Te peço a Deus Que esta canção Se torne oração A quem alcançar A quem alcançar O meu coração Amém.